Fala aí galerinha que acompanha o canal, beleza com vocês? Mostrando aqui meu casal de periquita australiano galerinha Eu tinha colocado o ninho, só que no momento eu tirei Por conta que eu notei que eles são bem novinhos ainda Então não quero forçar eles a reprodução nesse momento Aí eu tirei a caixinha, o ninho né Aí lá pro final do ano, começo do ano Que vem, aí eu posso voltar com o ninho e colocar para ele Olha aí galera, o machinho é esse branquinho né, é um aneliquim E a fêmea é essa da cabecinha amarela É violeta, violeta FA, bem top o casal É, vou aguardar esse tempo aí né, que é indicado pra reprodução Não sei exatamente a idade deles, porque não foram nascidos aqui Então é assim, mas eu acredito que são novinhos É, e o machinho principalmente, mais novinho ainda que a fêmea Dá pra notar que a fêmea já tá bem assim mais cheinha, sabe Já quase pronta já pra reprodução, agora ele é bem novinho Não sabe galar ela ainda, ele fica todo atrapalhado Acredito que pode ser por conta que ele ainda é novinho né Vou observando isso Até eu voltar com o ninho novamente Pra eu ver o que vai dar Então é isso aí galera, valeu Deixa o like se possível e comentário Falou, até mais Tchau Tchau Tchau.